Olá, colegas professores da Rede Estadual do Paraná, eu sou a professora Lívia e esse é o Na Trilha com o NEM. Hoje nós vamos conhecer um pouco sobre a trilha de oratória e comunicação e quem vai explicar um pouquinho para a gente é a professora Rosângela, que é professora em técnica pedagógica de língua portuguesa no departamento do novo ensino médio. Olá, professora Rosângela. Oi, Lívia, tudo bem? Olá, professores da Rede. Então, essa trilha de aprendizagem, ela faz parte do itinerário integrado da área de linguagens e ciências humanas e sociais. Então, esse tema de oratória, professora, por que aprender oratória? Qual é a importância? Oratória é basicamente o falar, né? Mas aí quando a gente fala assim, por que aprender a falar, então? Mas é um aprender a falar em diversos contextos diferentes, diversas situações comunicativas diferentes. Eu não falo da mesma forma com os colegas como eu falo com os meus professores. Também não falo com uma autoridade da mesma forma que falo com os professores. Estou conversando aqui com você informalmente, mas se eu estiver levando esse discurso para uma autoridade, também não vou conversar da mesma forma. Então, oratória é basicamente saber se expor, saber expor as suas ideias, se expressar, saber argumentar, convencer conforme as suas opiniões. Se eu estiver numa entrevista de emprego, por exemplo, né? Convencer das minhas qualidades, argumentar quanto aquilo que eu sei ou não fazer. Então, isso é basicamente ensinado a oratória. Bem, é importante para tudo, né, Rosângela? Para tudo. Então, né? No ano de 2022, nós já conhecemos um documento, né, que é o currículo da FGB. Lá no currículo aparecem alguns objetivos, né, de aprendizagem. Na trilha, esses objetivos também aparecem? Aparecem também. Os objetivos da trilha também precisam ser desenvolvidos pelos estudantes, só que não são os mesmos objetivos do currículo. Os objetivos do currículo estão relacionados à BNCC e lá na trilha, os objetivos estão relacionados aos eixos estruturantes da portaria 1432 e as habilidades da área também propostas na portaria. Ah, então eles existem, mas não são os mesmos lá. Ah, legal. Já esclareceu, então. Então, dando uma espiadinha ali na estrutura da trilha, né, eu vi que tem um tópico lá chamado problematizando. Você pode explicar um pouquinho pra gente? Sim, o problematizando é um momento, assim, no tópico, né, um momento em que a gente reflete sobre um dos temas que vão estar na trilha. São três sessões temáticas, três trimestres e três temas diferentes. Então, por exemplo, no segundo trimestre nós vamos tratar dos ODSs, é uma proposta de reflexão ali no problematizando sobre os ODSs. Hum, tá. Mas, então, assim, como que isso funciona na prática pra nós, professores? Como que a gente coloca isso na prática? Pra trabalhar no dia a dia, né? Isso. Então, vamos fazer o nosso planejamento por trimestre, né, uma sessão temática, um trimestre. E ali, daí, a trilha traz as estratégias de ensino, as propostas de atividade pra prática, recursos de apoio pro professor estar ali estudando, né, buscando ali nos recursos vídeos, tutoriais, tem também as referências bibliográficas, né, então tudo isso já vem pronto no tópico das estratégias de ensino. Hum, muito legal. Então, já tem isso tudo ali, várias dicas pra nós, professores, né? Falando, então, um pouquinho sobre essas atividades que aparecem ali na trilha, né, elas aparecem divididas trimestralmente? São produções? Como que isso é? São, são divididas trimestralmente. Cada trimestre tem as estratégias de ensino, as atividades propostas, terão também as aulas do RCO, que vão ser também um apoio nesse momento aí de trabalhar a sessão temática. E aí, cada sessão temática vai ter uma produção final, né, que no caso do primeiro trimestre é um podcast em oratória, por exemplo. Ah, mas vamos deixar pra detalhar essas produções em outros encontros, tá? Não é muita coisa. Bem, outra coisa que eu ia te perguntar, porque é um itinerário integrado, né, então a gente falou aqui das áreas de linguagens e de ciências humanas e sociais. Como isso é trabalhado na trilha? Aparece alguma questão de integração? Aparece um tópico de integração, né, pra cada sessão temática e cada trimestre, um tópico de integração com um dos componentes da área de ciências humanas e aplicadas, linguagem em ciências humanas. Então, ali tem uma atividade, né, que vai trazer essa integração entre as duas áreas e também no produto, na produção final, também aparece essa integração juntos ali. Agora, uma outra dúvida aqui que é bem importante, com relação à avaliação das atividades. E aí, como que o professor vai realizar? Na trilha, nós temos uma proposta de avaliação. É com o instrumento da rubrica ali, mas é um instrumento que pode ser adaptado, adequado pelo professor, conforme a prática dele, conforme a realidade da escola, mas a proposta de avaliação está ali e faz parte do percurso pedagógico da rubrica. Então, já tem umas sugestões ali, né, de um caminho. Ah, que legal! Então, bem, hoje a gente vai ficar por aqui, né, depois eu quero marcar aqui com a professora Rosângela outros encontros pra falar sobre essas produções aí, né, que os estudantes vão realizar. Então, hoje eu quero agradecer e já deixar o convite pra você retornar, tá bom, Rosângela? Obrigada, Lívia. Obrigada, professores. Então, aguardo vocês no nosso próximo encontro pra falar um pouquinho mais sobre a trilha de oratório e comunicação. Até lá!